Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. O vídeo aí, pessoal, é um projetinho muito bacana, um gig 2 em 1, para fazer dois tipos de serviço. Vocês conferem o vídeo aí, e se vocês gostar do vídeo, deixe um like, comente aí. E se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal aí, para dar uma força. E bora aí para o vídeo. E bora aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.